Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje vou continuar falando aqui sobre os acordes, como fazer os acordes nesse instrumento, no baixo de seis cordas. Hoje eu vou falar das tétrades, tem vídeos aí onde eu já falei das tríades, vou deixar a sugestão aqui para você, as tríades invertidas também. Hoje eu vou falar das principais aberturas das tétrades, sem inversão por enquanto, a gente deixa inversão para um próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos lá, vamos começar. A primeira, uma das aberturas mais comuns aqui seria essa daqui, ó. Tá? Aqui eu estou fazendo um dó com sétima maior e ela é chamada de drop 2, tá? Não se preocupa com esses nomes não, tá? Eu só vou citar aqui para quem tiver um pouco de conhecimento sobre esse assunto também de aberturas de acordes, então para a pessoa se situar. Se você não tem esse conhecimento, não se preocupa não, tá? Com o tempo você pode aprender um pouco mais sobre isso. Então, essa abertura aqui é muito comum, né? Que é a drop 2. Então, ela, nós vamos conseguir fazer tanto com a tônica na corda Lá, né? Como eu estou mostrando aqui, você também vai conseguir fazer na corda Mi e também com a tônica na corda Si. Aí lembrando que quanto mais grave, mais embolado o som vai ficando como a gente fala, né? Então, procure sempre fazer mais na região aguda, tá? E aí nós vamos conseguir fazer praticamente todas as tétrades com essa abertura, né? Eu vou dar um exemplo aqui das três mais comuns, né? Então, a sétima maior, a dominante, né? Maior com sétima menor, né? E A menor com sétima, tá? Então, aí você consegue reproduzir isso em todas as outras cordas, tá? A segunda abertura, que a gente usa bastante aqui, também o nome dela é conhecida, essa abertura, como a drop 3, tá? E aí nós só vamos conseguir fazer com a tônica a partir aqui, ó, da corda Mi, tá? Porque, como você pode reparar, a gente tem que saltar uma corda, né? Então, aí na corda Lá já vai ficar fora de possibilidades, né? Já vai dar pra fazer com a tônica na corda Lá. Então, na corda Mi, né? Nós temos aqui, ó, e aí você pode também, como na outra digitação, reproduzir isso na corda Si. Certo? E aí fica a mesma coisa, ó, a sétima maior, o dominante, e o menor com sétima. Certo? Aí, uma terceira abertura, que já é um pouco, a gente usa menos, né? Não é muito comum usar ela, por conta da, você vai reparar que dá, tem uma certa dificuldade pra gente executar ela, que é a drop 2 e 4, tá? Então, vai ficar isso aqui. Ela tem um som bem legal, eu gosto muito do som dessa abertura. Mas ela, dependendo como você estiver fazendo o seu acompanhamento aí, ela tem uma certa dificuldade, né? Pra você, de repente, montar esse acorde rápido, né? Então, a gente acaba não usando muito ele, né? Se você reparar, a gente pula uma corda bem no meio aqui, a gente salta essa corda, no caso aqui é a corda Ré, né? A gente não toca a corda Ré. Então, tanto pra mão direita, quanto pra mão esquerda, né? É sempre uma dificuldade montar esse acorde, né? Então, é a mesma coisa, a gente consegue fazer ele também aqui, ó, na corda Mi. E também com a tônica na corda Si. E também, né? Nós vamos conseguir fazer praticamente com todas as tétalas. Então, um exemplo aqui, ó. Sétima maior. A dominante, né? Com sétima maior. Tríade maior com sétima menor, né? E a menor com sétima. Bom, então aqui, fiz esse vídeo bem rápido, só pra demonstrar aí as principais aberturas que a gente pode fazer. Aí, claro, busco aqui, nesse vídeo, te mostrar o que vai funcionar pra todo tipo de acorde, tá? Então, aqui você vai conseguir fazer essas aberturas, não só pra esses três que eu falei, mas você consegue fazer com a tétra de com sexta, diminuto, meio diminuto. Dá pra fazer com essas aberturas, com essas três aberturas que eu falei, dá pra fazer todos os tipos de acorde. Inclusive as inversões, tá? Mas, como eu disse no início do vídeo, eu vou falar das inversões num próximo vídeo pra esse não ficar muito longo, tá? Então, busque praticar isso, né? Busque tocar esses acordes, pegar algumas cifras de algumas músicas e tal, e tocar como fazendo acorde. Certo? Bem, então é isso. Espero que eu tenha lhe ajudado, né? Espero que esse vídeo tenha lhe trazido alguma... Tenha clareado um pouco as suas ideias. Qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, sugestões também são bem-vindas. Certo? Então, já vou ficando por aqui. Bons estudos! 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 O que é isso?